Lisboa 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 tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés de rocio E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Nos lábios tem o cheiro de um sorriso Manxerico tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhe dá o cheiro a raparigas Um graveiro numa árvore portada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que temem passar Cheira ao bairro porque são da Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa tem cheiro de flores e de mar Eu te amo! Eu te amo! Luciana Abreus João Baião Luciana Abreus E João Baião Obrigado boa tarde Obrigado!